Você já comprou o seu apartamento e está esperando a hora de pegar as chaves? Ou bateu uma curiosidade para saber como a tenda entrega os apartamentos? Seja como for, este vídeo é pra você! Vamos começar então falando no geral. Parte elétrica, por exemplo. Toda a fiação do apartamento já está pronta. Você só precisa ativar o fornecimento de energia com a prestadora de serviço que atende a sua região. As tomadas e interruptores já estão instalados em todos os ambientes. Cabo de antena e interfone também, tudo em seu lugar e funcionando. E já está tudo no jeito para você instalar os lustres e luminárias também. Com isso, parte elétrica, cheque! Vamos agora falar da parte hidráulica. Na cozinha, o apartamento tenda é entregue com torneira, bancada e pia. Tudo certinho e pronto para você usar. A área de serviço também já vem com tanque e torneira. E no banheiro, a mesma coisa. Pia e torneira instaladas. Além do vaso sanitário, que também já está funcionando. E por falar em cozinha, lavanderia e banheiro, esses três ambientes do apartamento já são entregues com piso, sendo que, no banheiro, ainda há o revestimento cerâmico em toda a área do box. Por fim, falando em instalações e encanamentos, o apartamento é entregue com toda a instalação de gás encanado. Curtiu? Bora então para o restante do apartamento. A sala, o corredor e os quartos são entregues com as paredes e tetos pintados de branco e sem piso, direto na laje, como é padrão nas entregas de muitas construtoras. Todos os ambientes também são entregues com portas, maçanetas e janelas. E você vai poder conferir tudo isso de perto no dia da vistoria, quando você vai olhar os detalhes e aprovar tudo o que falamos aqui. Se você já garantiu seu apartamento tenda, é muito importante também conferir o manual do proprietário, que é enviado para você junto com o contrato. Lá você fica sabendo direitinho como tudo é entregue, o que pode e o que não pode ser feito e muito mais. E o mais legal é que já vão surgindo na cabeça ideias de como vai ficar cada cantinho do seu apê novo. Dá só uma olhada nesses decorados. Cada detalhe faz a diferença, né? Vem cá, não dá vontade de mudar agora?